Agora eu vou pegar a linha vermelha, que eu acho que a linha vermelha para mim vai ser melhor. O pessoal quer colaborar, eu não consigo entrar ali. Pegar a linha vermelha, o pessoal não acelera, o pessoal tem medo de acelerar. É isso aí, agora pegando a linha vermelha, que eu já andei anteriormente. Aqui na linha vermelha, a linha anterior de pírpa. Bem levantada, cabeça baixa um pouco e atenção. Hum, cheirinho de esgoto, ó. Mas eu vou pegar a linha vermelha e a linha amarela. Já daqui de 90 para 80. Piorzinho. E a linha que SAL. Um pouco era, o эффking que a linha Navy Vá bem, mas vamos planejar agora. Do Soy 54 as 10 RADs. Seja festival. No menu. Toço pra Lisa também. É, agora por favorito. Mais aqui atrás, Midwestо. O Tillijo o texto. É até lá? A nem amarela está engarrafada, mas nem amarela o corredor é grande. Aí pessoal, a curva que eu bati com o carro. Vou fazer pelo lado de cá, de fora, do lado de dentro, me traumatiza. Isso aí, graças a Deus, e o trânsito já da linha amarela. A sala está fora, está tudo parado. Aqui ó, olha na pista. Olha na pista, blitz. Vamos lá. 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 E aí o corredor limarela. E aí Tá gravando no corredor? Olha pessoal, caraca faz muito tempo, eu peguei só uma meia dúzia de corredores. Faz muito tempo que eu não ando. Muito tempo mesmo. Muito tempo mesmo gente, muito tempo mesmo. Andei o que, umas 3 a 4 vezes em corredor? Ah, umas 3 a 4 vezes? É, aqui vocês viram pode ter sido umas 3 a 4 vezes. Mas 5 vezes no máximo, bem corredor. Eu acho que é uma pessoa mais experiente. E aí E aí Tchau, tchau. Agora que tem esses negocinhos aqui que são foda. É quase um buraco. Tchau, tchau. Tchau. Mas pessoal, vou filmar até não a bateria dá, hein? E vou sair aqui no automóvel clube. Tchau, tchau. A Blitz, mais um. Vou pegar o pessoal aí. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.